Qual é o seu nome? Ana Paula Ana Paula, quem é o brother que você mais gosta dentro da casa? O Rafinha Por que? Eu acho ele muito sincero, simpático Acho ele muito verdadeiro Do Marcão Por que você gosta do Marcão? Porque ele é alegre, tem uma filha pequena Parece que precisa do dinheiro e ele é legal O Rafinha Por que você gosta do Rafinha? Porque ele é muito fiel, viu, a namorada dele Tá sendo até o fim, tá? Ah, eu acho que a Tati Porque ela tenta ajudar todo mundo Eu não acho que ela tá fazendo teatro Que ela tá sofrendo à toa Eu acho que ela merece Ela tem muita garra Qual é o seu nome? Juliana Juliana, quem é o brother que você mais gosta na casa? Hoje quem eu mais tô gostando é o Marcos Por que? Ah, eu não sei, tipo, eu gostava mais do Rafinha Mas depois o Marcos eu tô gostando mais dele As brincadeiras dele Ele tá tentando sempre manter um clima bem legal lá dentro Eu acho que hoje o que eu mais tô gostando é o Marcos Do Rafinha E por que você gosta do Rafinha? Porque ela acha ele um cara natural Eu acho que ele vai batalhar aí pelo que ele quer Ele é jovem Então a minha opinião é essa A Tati Porque eu acho ela espontânea Eu acho ela animada Eu acho que ela consegue expressar Enfim, o que ela sente não fica com os joguinhos O Marcos Por que? Porque ele é um banana Bom, o Rafinha tá sendo mais sincero, cara A Gisele, ela tá Tá tentando se enturmar agora com o pessoal No final, né? Depois que teve uma decepção com Com o Marcelo Mas eu acho que o Rafinha vai ganhar, cara Eu acho que ele vai ficar e vai ganhar E a Gisele, qual sua opinião sobre ela? Ah, eu acho... Eu gosto dela também Mas tem hora que... Eu acho ela muito quieta A Gisele entrou Com um pique, uma energia Mas me parece que foi tirado isso dela E hoje em dia ela é nada na casa Não representa nada Ah, eu acho ela muito fresquinha A Gisele Ah, eu acho ela bacana Ela teve momentos assim que ela ficou em cima do muro, né? Como se diz, mas... Mas também parece ser uma pessoa Em determinados momentos, sincera E qual é que é a sua opinião sobre a Gisele? Gisele? Ah, a Gisele é uma mosca morta, coitada Eu não sei nem o que ela tá fazendo ali Mas enfim, né? Mas acho que ainda é ela que vai ganhar Porque o povo tem dó, né? Aí, já viu Tá ok, obrigado aí Angela, quem que é que você mais gosta dentro da casa? Meu filho Meu filho Meu filho